Olá, tudo bem? Tô gravando esse vídeo hoje pra falar com vocês sobre o vlog de hoje, que no caso não existe. Porque eu tive uma dor de garganta de ontem pra hoje muito forte, compus na garganta, acabei ficando muito mal, minha gripe voltou muito. E eu não tive como, não consegui gravar nada, tomei injeção pra melhorar, tomei injeção ontem à noite, tomei injeção hoje, depois do almoço, que eu não melhorei. Hoje de manhã a gente foi no cartório pra assinar as testemunhas para o dia do casamento no cartório. E agora que eu tô voltando a viver, então eu resolvi gravar esse vídeo pra falar com vocês. Bom, que eu acho que o tempo antes do casamento, o tempo antes de algo muito grande que Deus tá fazendo, né? Tem muitas coisas que acontecem. O estresse da noiva, de todas as mudanças, meus pais chegando, o café chegou que é meu gato. Muita coisa. Tem muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. E eu acredito que tudo isso, a imunidade baixa, né? Então hoje à tarde, depois de tomar a injeção, eu passei um tempo de repouso, me recuperando, tô tomando remédio. Minha voz tá voltando, graças a Deus. Mas foi isso, foi uma baixa de imunidade muito grande. E muita coisa que eu tô vivendo ao mesmo tempo, acontece, né? E eu queria também aproveitar pra explicar, porque me perguntaram se eu tô morando com o Thiago antes do casamento. E isso sempre foi algo pra mim que eu falava pra ele. Eu não vou morar com você sem a gente tá casado. E o que aconteceu foi que tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Tudo. Mesmo. Eu nem casa no Brasil tinha mais, né? Eu tava visitando os meus pais quando o Thiago apareceu, reapareceu na minha vida. Inclusive, gente, nessa minha mudança, os meus pais trouxeram umas caixas minhas e tinha muita coisa nossa. Tinha recorte de jornal que a gente saía naquela época, foto, tinha muita coisa nossa. Que foi muito bonitinho rever e só me fez pensar que eu sempre amei ele. Nunca deixei de amar esse homem, gente. Eu não tenho nada de outro namorado, eu só tenho coisa dele. Tudo, tudo, tudo dele. Enfim, mas muito bonitinho. Tem um recorte de jornal que a gente saiu na comemoração do meu aniversário de 21 anos de idade. Pensa. Muito legal. Tem um crachá de torneio que eu ia com ele, de Wimbledon, de US Open, Australia Open. Todos esses eu guardei. E foi legal rever, assim. Tinha um troféu dele comigo. Meus pais mandaram na mudança. Então a minha mudança de Floripa veio muita coisa. Eu tenho muita roupa. Eu achei que eu não tinha. Inclusive o Thiago ainda brincou comigo. Você fala que você é minimalista. Eu não tô achando isso aqui minimalista, não. Eu tenho muita coisa. Eu já vendi muita coisa. Já doei muita coisa. Então assim, colocamos todos os meus sacos de roupa embaixo desse baú aqui. Dessa cama aqui. Esse quarto vai ser o quarto de hóspedes. É onde meus pais estão dormindo. E eu vou desembolando e vendo o que fica, o que vai com o tempo. Não vou me arrumar isso agora. O meu escritório, que é o outro quarto, tá cheio de sapato. Tá cheio de coisa que eu preciso também ver. Mas também não vou mexer nisso agora. O que a gente queria era livrar as caixas, livrar a sala. E foi o que fizemos. Tá cheio de louça, de cerâmica da minha mãe, a coisa mais linda. Enfim, do jeito que tá, vai melhorando aos poucos agora. Eu quero... A gente quer poder descansar e pensar no casamento. Poder curtir o casamento. E a casa toda e toda essa mudança. As outras coisas a gente vai resolvendo aos poucos. Então, o que aconteceu sobre estarmos morando juntos? Foi que os meus pais, eles entregaram um apartamento em Florianópolis. E por isso que a minha mudança veio pra cá tão rápido. E precisava de um destino. Ou eu deixaria num box, né, também. Que foi o que meus pais fizeram com as coisas deles. Mas eu teria que pagar um box. E se eu vou morar com o Thiago, por que não mandar pra cá? Então, os meus pais não estão mais morando em Floripa. Por enquanto, eles ainda não sabem. Na verdade, onde eles vão morar. Eu espero que eles passem o tempo aqui perto de mim. Pra eu me sentir também mais acolhida. Pra eu me sentir mais em família nessa cidade. Minha mãe entregou o ateliê de cerâmica dela. E ela decidiu de se dedicar um tempo à família. Tanto o meu irmão, que vem pra cá agora ficar um mês. E ele tem um apartamento em Floripa. Eles vão ficar lá com ele por um mês. E depois eles vão vir ficar um pouco aqui comigo. E depois eles vão pros Estados Unidos ficar com o meu irmão. Então, a gente optou pra que meus pais entregassem o apartamento. Minha mãe entregou o ateliê. Muita coisa mudou. E aconteceu na nossa vida também pessoal. E é algo que eu não quero dividir. Porque envolve toda a minha família. Mas é um tempo novo, como vocês podem ver, pra todos nós. E eu sou emotiva. E vocês sabem que eu choro. Mas é um tempo novo pra todos nós. Inclusive pros meus pais. Então, como eles vão passar um tempo aqui. Um tempo nos Estados Unidos com o meu irmão. Eles decidiram. A gente decidiu entregar o apartamento. E com isso minha mudança precisava de algum lugar. Tirando isso, o Tiago, quando foi pra Europa agora. Ele entregou o apartamento dele. E não queria mais morar lá. E ele falou, vou começar tudo novo com você. Vamos pegar o apartamento pra gente. E aí ele já ia me pedir em casamento. A gente já tava planejando casar em julho. A gente já tava, mesmo sem eu estar noiva. A gente tava conversando sobre possíveis datas. Então eu falei, bom, eu volto da Itália. Era pra eu estar voltando essa semana. Eu volto da Itália no começo de julho. Aí ele falou, então eu vou entregar meu apartamento. E a gente pega alguma coisa no começo de julho. E a gente já vai casar em julho. Aí eu, tá bom, assim eu topo, né. Então, desse jeito, foi que a gente foi arrumando, sabe. E com a paz de Deus, na verdade. Eu tava orando um dia pela gente, por esse apartamento. Por a gente encontrar um lugar. E Deus me mostrou esse chão marrom. Que é exatamente o chão desse apartamento. E esse foi o primeiro que a gente viu. A hora que eu entrei nesse apartamento. Eu falei, é esse. A luz que entra tudo. Vamos olhar outros e tal. Enfim. Então, a gente decidiu começar a nossa vida aqui. E aí meus pais, eu pedi pra que eles viessem. Na verdade, assim que eles entregaram o apartamento lá. Eles viessem pro café se acostumando. Pra eles me ajudarem com a mudança. Pra eles me ajudarem com o casamento. Então, também precisávamos de um lugar pra recebê-los. Eu sinto completamente paz. De estar fazendo desse jeito. E dessa ordem. Eles estão me ajudando muito, sabe. Imagina isso aqui tudo chegando depois. Eu sozinha. Tudo bem. A gente ia dar conta. O Thiago é muito ágil. Mas eu tô muito feliz. Se meus pais estão ajudando a gente com isso. E paralelo a tudo isso. Eu sou uma filha muito obediente. A Deus. Então, tenho o maior orgulho de falar. E ter esse testemunho. De que a gente optou. E Deus conversou muito comigo. Sobre não ter relação antes do casamento. E a gente não tem. A gente entende. Na verdade, hoje o Thiago entende. No começo, ele não entendia muito. Até pelo passado do nosso relacionamento. Que quando a gente... Quando eu tinha 19 anos. Eu não era da igreja nem nada. Eu aceitei Jesus na minha vida em 2019. E desde então eu vivo uma vida com Deus. Que eu sou muito obediente. E eu tenho muito orgulho disso. Porque Deus honra. Deus honra. Eu sou prova viva. Deus honra. Seja obediente a Deus. Que Ele honra. Passa pela dor. Que Ele honra. Então, é isso. A gente tá esperando o dia do casamento. Pra realmente oficializar tudo. Perante Deus. É isso. Que eu queria falar. Que eu queria expor. Porque eu faço questão de... Até as minhas escolhas serem testemunhas, sabe? Eu acho que a paz que excede todo entendimento. É o que precisa existir. Pra você tomar passos na vida. E ter vindo pra esse apartamento. Foi a maior paz. E o primeiro dia que eu tava aqui. Que inclusive vocês vão ver. Em um vlog. Que eu falo. É uma torre com relógio? É uma torre com relógio? Que eu olho a vista daqui. E eu vejo uma torre com relógio maravilhosa. Na vista. E quando eu tava em Nova Iorque. Uma mulher me entregou uma palavra. E ela falou. Eu vejo duas cidades com o seu nome cravado nela. E uma. Não sei. Eu tô vendo uma torre com relógio. Eu achava que era Londres. E o dia que eu olhei aqui dessa sacada. Eu falei. Tiago, aquilo é uma torre com relógio? É uma torre com relógio? É a igreja que ele ia com a família dele? É uma torre com relógio? E ali eu sentia a maior paz que você possa. Eu comecei a chorar. Porque Deus. Ele fala assim. Ele tem um jeito específico de falar com cada filho. E comigo ele falou desse jeito. Ele me mostrou a torre com relógio. Que a mulher me entregou uma palavra um dia. E essa mulher falou. E eu achando que era coisa de trabalho. Mas ela falou. Eu vejo algo velho. Se transformando em algo novo. Completamente novo. Eu tenho certeza que ela tava falando desse relacionamento. E eu tenho certeza que o meu maior testemunho de vida é esse relacionamento. E não é porque nossa. Porque eu vou casar. Ah, é porque eu tenho um relacionamento. É pela prova e promessa da palavra de Deus. Tudo que eu vivo hoje. Eu dou glória a Deus. Porque foi ele. É exatamente aquela música. Foi Deus. Não fui eu. Foi Deus. Não tem como. Não tem como. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Preciso parar de falar. Vou me recuperar. Amanhã eu tô boa. Em nome de Jesus. Minha mãe tá fazendo uma jantinha maravilhosa. Vou mostrar pra vocês a jantinha da minha mãe. E... Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Não, olha essa cerâmica que a minha mãe trouxe. Fala sério. Gente, minha mesa tá ficando a coisa mais linda só de cerâmica da minha mamãe. E é isso, ó. A casa tá começando a tomar forma, né? Obrigada, mamãe. Tá lindo. Obrigada a vocês. Mãe, eu tô boa. É o Bama? Melhorou bastante, hein? Ô, Bama, me conta aqui só uma coisa. O que você fez hoje? É, hoje nós fomos em vários locais, hein? O Alves te pegou. Não, primeiro nós almoçamos muito bem. Hoje lá no amigo do Alves. E a grill. E a grill que a gente almoça todo dia. É, muito boa a comida. Levou a filha pra tomar injeção. É, fomos na farmácia do Pedrinho, né? Carlinhos. Carlinhos, Carlinhos. Muito legal. Tá movimentada a sua vida aqui, pai? Tá movimentada. Tô gostando da cidade. Depois fomos na casa da Larissa. Ah, é. Ele já foi na minha cunhada. Visitei lá o pai do Pedrinho. E a mãe ficou aqui o quê? Fazendo jantar. Arrumando as coisas. Cuidando da filha. Nós estamos descansando. Mas nós não fomos passear também, né? Nós fomos trabalhar, né? É, exatamente. Ah, é, amor. O que vocês foram fazer na sua irmã? Descemos 20 caixas. Descei caixa. Meu Deus. Onde ficou? Descei caixa e pegava a caminhonete pra amanhã fazer... O resto. Não, gente. Porque, assim, essa escrivaninha minha, ela veio, só que tem lugar ali pra poder eu escrever. Então, tá sobrando. Vai ter que levar pra algum lugar. É isso. E o colchão tá aqui porque a Marlene vai vir morar, não. Ela vai vir visitar e a gente precisava. Mas, de resto, ó, já lavamos a roupa. O café acabou de comer. Olha ele ali. Ele acabou de comer. Tá lavando as patinhas. Já tá se adaptando. Essa noite vai ser mais calma, né? Amém. Vai dar tudo certo. Vou jantar. Tchau. Até amanhã. O tapete. Nossa, eu tô me sentindo melhor, pai. Graças a Deus. Quem lembra dessa minha xícara? De tomar chá? Minha mãe mandou. Eu amo ela. Gente, olha que coisa mais linda. Isso aqui é um saleiro da minha mãe. Olha isso. Você pode jogar com a mão com essa colher. E o porta-ovo dela também, que eu amo. Tem tanta coisa aqui que ficou linda. E essa chaleira, quem lembra? Era minha lá. Quando eu morava no duplex. Vai ficar aqui. Ó. Essa panela do Tiago. Muito linda. Essa caneta é minha. Cerâmicas da minha mãe. Só coisa linda, gente. Isso aqui eu odeio, mas vamos lá. Meu papai ajudando, que temos ali uma outra pia da churrasqueira. Né, Obama? Já, né? Fazendo uma das coisas que eu gosto. É, meu pai, olha, sinceramente, tem uma coisa que ele faz, é lavar a louça, né, pai? Isso aí você puxou do seu pai, né? Exatamente. O Braguinha lava uma louça. Leva o Braguinha. Deixa a pia seca. Deixa a pia seca, exatamente. Pode comer na pia se você quiser. Exatamente. Aí, aqui eu dei uma arrumada. Aqui, ó, fica o alho, ó. Esse aqui era o da minha mãe também. Cestinha tem limão. Aquele limão aqui. Esse vaso eu quero colocar flor. Aquele também. Isso é tudo cerâmica da minha mãe, gente. Ó. Tudo cerâmica da minha mãe. Como vocês podem ver, ainda não tá organizado. Mas, tô mostrando que tem cerâmica da minha mãe em tudo que é lugar. Aqui é da minha coleção. Quem lembra? Eu fiz essa coleção. Minha primeira coleção com a minha mãe. E aí, eu fiz um chá. Ó. Coloquei alecrim, orégano, limão, mel. Vai de tudo aqui. Ó, gente, que coisa mais linda. Meu chazinho. Vou pôr um pouquinho de mel. Nossa, tá cheiroso demais. Vou lá ver se minha mãe quer. Sério, fala sério. Ai, eu sou apaixonada por ter as coisas da minha mãe na minha casa. Muito lindo. Então tá. E esse carrinho, quem lembra? Vou arrumar ele com as minhas coisinhas de chá. Ainda vou arrumar. Essa caneca também era da minha coleção. Ó. Aqui. Da coleção com a minha mãe. Que eu amo essa fruteira também. E esse aqui de bolo. Vocês acreditam que eu tô pensando em levar pro casamento pra colocar os docinhos? Nesse, na outra boleira. Tem várias dessas assim. E eu tô pensando em colocar os docinhos nisso. Sabia? Alguns, né? Outros deixar na mesa. E esse aqui a minha mãe fez pro café, olha. E ele comeu um pouco, gente. Tava cheio. Ele tá se adaptando. Bom, mas é isso. Por hora. Já tinha dado boa noite, mas voltei. Esse lixo eu vou trocar por um outro. Esse aqui veio. Também de lá. Ó, coube perfeitamente. E é isso. Tá bom, galera? Um beijo. Até amanhã. Acabou, pai? Acabou. Tá secando agora? Tá bom. Tá bom. Obrigada.